Olá, bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda durante toda essa quinta-feira. Agenda que começou logo cedo, às 8h30 da manhã, com a visita de parlamentares, deputados e senadores de vários partidos. Agora, às 10h da manhã, o presidente está recebendo Elizabeth Guedes, vice-presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares. Em seguida, às 10h30, o presidente se reúne com os ministros da Defesa, Fernando Azevedo, e Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. À tarde, às 2h, o presidente Jair Bolsonaro recebe o deputado-major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, que é o líder do governo na Câmara, e também representantes da Igreja Apostólica Fonte da Vida. Às 2h30 da tarde, começa mais uma reunião do Conselho de Governo. Reunião que tem acontecido semanalmente, desde que o presidente Jair Bolsonaro tomou posse em janeiro. E nesta, que é a sétima reunião, o Tribunal de Contas da União deve fazer uma apresentação sobre governança, melhores práticas na administração pública para a otimização de recursos. Quem adiantou essa informação foi o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. E ontem à noite, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, voltou a defender o projeto de lei anticrimes. Para Sérgio Moro, a iniciativa demonstra para a população a posição do governo federal em relação ao combate à criminalidade, à criminalidade organizada e à criminalidade violenta. Vamos ver agora na reportagem de Daniele Popov. O pacote de leis anticrime, que já está no Congresso Nacional, foi tema de aula inaugural de uma instituição particular de ensino de Brasília, que conta como membros do corpo docente, ministros do Supremo Tribunal Federal, como Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi convidado para falar do projeto que ele apresentou em fevereiro e que trazem alterações na legislação penal brasileira. Na visão do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, criminalidade organizada, violenta e a corrupção se encontram relacionadas. Não adianta apresentar medidas exclusivamente contra um dos problemas sem cuidar dos demais. Ilustrativamente, boa parte dos homicídios, feminicídios, feminicídios não, desculpe, mas os homicídios ocorridos no Brasil estão relacionados a disputas de mercado do trafo de drogas ou de traficantes cobrando dívidas com sangues de dependentes químicos. Por outro lado, também a criminalidade organizada se utiliza, não raramente, de suborno para buscar impunidade. E, por outro lado, a corrupção, especialmente essa corrupção desenfreada, impacta a eficiência das políticas públicas em geral, mas igualmente em relação ao enfrentamento da criminalidade organizada e da criminalidade violenta. Na aula magna, Sérgio Moro pediu que os projetos sejam aprovados pelo Congresso Nacional. A ideia das propostas é mandar uma mensagem clara para a população de que o governo está a favor da tranquilidade, da vida normal dos brasileiros e da integridade da administração pública. Ao encerrar a aula magna, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, defendeu que as medidas propostas por Moro são medidas de Estado, não de um governo. Pessoas de diferentes colorações políticas podem apoiá-las, porque elas fazem bem para o país e, portanto, não há nenhum compromisso nem político nem ideológico em apoiar aquilo que faça bem para o país. Eu continuo por aqui no Palácio do Planalto e volto a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais. E nós vamos agora direto a São Paulo, onde está o repórter Ricardo Ferraz com os desdobramentos da tragédia de ontem numa escola de Suzano. Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Luciana. Falamos diretamente da Arena Suzano, o ginásio municipal aqui dessa cidade da Grande São Paulo, que fica a poucos metros, cerca de um quilômetro da escola Raul Brasil, onde ontem aconteceu o atentado que acabou vitimando oito pessoas. Neste momento estão sendo velados coletivamente os corpos de Marilena Ferreira, Vieira Azumeso, que é funcionária da escola, Eliane Regina Oliveira Xavier, também funcionária, e de quatro alunos, Caio Lucas da Costa Limeira, Cleiton Antônio Ribeiro, Samuel Melquiades Silva de Oliveira, Caio Oliveira. O corpo de Douglas Celestino, que é outro estudante, está sendo velado em uma igreja frequentada pela família, e o corpo de Jorge Antônio Moraes, que é o proprietário de uma loja de veículos, que também foi vitimado, ele que era tio de um dos autores desse atentado, está sendo velado em um cemitério em São Paulo. O corpo dos dois autores, o Guilherme Tonte e Luiz Henrique de Castro, os corpos deles permanecem no Instituto Médico Legal, numa cidade vizinha aqui de Suzano, Mogi das Cruzes. Agora há pouco, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, esteve aqui neste velório coletivo, participou da solenidade, conversou com as famílias, se solidarizou com elas, mas já deixou aqui o recinto sem falar com a imprensa. O ministro se encontrou também com a funcionária da cantina da escola, Silmara Cristina Silva de Moraes. Ela deu abrigo a mais de 50 crianças dentro da cantina, bloqueando inclusive a porta com freezers e também com geladeiras. E com isso ela conseguiu salvar a vida desses alunos, dessas crianças e adolescentes que estavam dentro da escola, no momento em que os homicidas entraram e passaram a atirar e também a golpear as crianças que estavam ali. Está vindo para cá também a Secretária Nacional de Direitos das Crianças e dos Adolescentes do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Petrúcia Mello. Ela que vem representando a ministra da Maris Alves, vem também prestar solidariedade às famílias, mas deve se reunir com o prefeito e também com representantes do governo do estado de São Paulo, o prefeito de Suzano, para traçar um plano para atendimento a essas famílias. Inclusive a criação de um centro de apoio com apoio psicológico e também assistencial a quem está vivendo este momento difícil diante dessa tragédia que abalou o país inteiro. Voltamos a qualquer momento com mais informação aqui direto de Suzano desse velório coletivo que acontece na Arena Municipal da cidade. Continue seguindo a programação da NBR, a TV do Governo Federal.